Música Esse evento foi criado em função dos alunos Nós conseguimos fazer com que eles se sentissem parte da escola participando desse evento Nós conseguimos com o Gincanão movimentar toda a comunidade durante uma semana inteira Fazendo com que se aprenda brincando, se divirta conhecendo Esse é o grande objetivo do Gincanão A gente espera realmente ter a adesão completa da comunidade, dos alunos E com certeza vão fazer o melhor Gincanão que nós já fizemos Esse é o 13º Gincanão desde a sua criação Então nós temos tudo para fazer a melhor atividade que nós já desenvolvemos aqui no CF404 Samambaia Se vocês quiserem vir nos conhecer, sejam bem-vindos É isso aí Música 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 Música